Um dia que eu fui fazer uma entrevista em uma outra empresa, a psicóloga veio me entrevistar, e nessa entrevista ela perguntou o que que eu estava vendo com o meu futuro, aí eu falei pra ela, ah, o meu futuro é de ser um grande nutier. Aqui é a minha cachaça, isso aqui pra mim, mexe comigo assim, até com a minha alma, né? Quando eu começo a cortar madeira na serra ali, fico viajando, né? Já eu chego aqui 8 horas da manhã, só daqui meia-noite. Quanto mais eu vou fazendo um instrumento, eu vou pensando em já fazer outro, não para, né? Estou fazendo um instrumento já tem 30 anos, já deve ter passado mais de uns mil e cem, ou até mais, experimentos que eu já fiz. Cada instrumento que eu começo a fazer é um sentimento diferente, eu faço com mais amor, né? Como se estivesse fazendo pra mim. Pra passar de geração em geração, né? Passa a compra, passa pro filho, o filho passa pro neto. Eu acabo de fazer o instrumento, né? Tá tudo bonito. Aí eu entrego na mão do cliente e vi aquela satisfação dele de receber, tirar aquele som bonito. Pô, é muito bacana. Eu fiz o instrumento pra, bem dizer, quase a maioria dos estados aqui do Brasil. Já mandei instrumento pra Alemanha, né? Na Califórnia, Chile, né? Até em Portugal também. Essa aqui é a arte que eu gosto de fazer e não vou parar, né? Até o dia que Deus me permitir aqui, né? É o que eu amo fazer, né? Tchau, 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 tchau.